Música Sabe o que eu queria agora, meu bem? Vai chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ou um Onde eu desaguasse todo o desenganto Mas a vida anda louca E as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Música Sabe o que eu mais quero agora, meu favor? Morar no interior do meu interior Entender por que se agridem Se corrompem o abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixe-me chorar Até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui E pode sair Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Música Vai entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se derrotem, se combatem sem saber Meu amor, deixe-me chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Música Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Música Meu amor, deixe-me chorar Até cansar Até cansar Me leve pra qualquer lugar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Música Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Música Aonde Deus possa me ouvir Música 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 Legenda Adriana Zanotto